Tá gravando? Correr atrás, nunca mais Nós sabe o que a gente faz Já tomei muita bota de mina Agora elas que não me deixam em paz Pra tu ver como é Hoje em dia não falta mulher O bonde que era chinelo Agora é só me isuneira no pé Só a prova que o mundo gira E tem gente que é oportunista Que me inveja e nos clarece Só porque tá furgando o cu nós na pista Na derrota eles vão embora Na vitória eles querem voltar Mas aqui nós nascer da pilantra Paga a simpatia pra poder encostar E chama nós de metido Só porque não dá atenção pra elas Quando passo de nave eu olho e nem ligo Porque eu sei que é problema Nas antigas era ao contrário Você me tirava de otário E agora que a vida mudou Você fala que tava sempre do meu lado As barreiras eu passo por cima Se tiver problema nós bate de frente Palavras pensadas sempre planejadas Pra poder entrar na sua mente Embaraça e sai dando risada Deixando todas elas confusa De onde vem esse menor que com poucas palavras Deixa nós maluca Relaxa e fica tranquila Que de onde eu venho Claro que tem mais Só moleque treinado e desenrolado Mostrando que tão incapaz Na quebrada nós fica em paz Final de semana tirando o lazer De vestrão de triunfo De S1 inteira branco Ou então XT Na madruga que meu bonde some Sentindo o novo horizonte Vai de lacoste, listrada, loupa, double expert, irmã da ciclone Bico nem tenta atrasar Porque fiz por onde pra poder chegar E agora tô de bem com a vida Segura emoção, vai ter que escutar O ronco da nave que rasga o asfalto O dinheiro faz ela se abrir Imagina quando vê a garagem Poste, panameira e varulja, tisqui Ajoelha agradeço a Deus Por tudo que já conquistei E a mente tá sempre vazia De todo o veneno que eu já passei E agora é só tirar uma onda Final de semana indo pra baixada Pérez nós tira em Londres Paris, Costa Rica ou então na Itália Pilotando o Ferrari das novas 180 estica na pista Os bico que vem na minha bota Eu só lamento as horas vista Las Vegas nós vai pro cassino A nossa noite nunca tem um fim Falou que se apaixonou Mas não foi por mim Foi pelo din-din O segredo é a Maserati A pós de KN com ronco absurdo Com sonsão aumentado no talo Fazendo todos é porfa ficar surdo Com sonsão aumentado no talo Fazendo todos é porfa ficar surdo E com isso que ele se irrita A felicidade dos outros é derrota Pra eles que desejam o mal E inveja quem tá pensando na melhora Mas pra isso não é só da risada É sem ver prospera que ele melhore Que inveja é doença Cê sabe esse vírus pode causar até morte Inveja é doença Cê sabe esse vírus pode causar até morte NSP, gostar, curtir, compartilha Forte abraço